Nos seus aposentos sagrados, suas vestes sacerdotais, então colocarão outras roupas a fim de que não transmita consagração ao povo simplesmente mediante o contato com suas vestes santas. Santidade não dá na rua. E veste no vestido. Então eu posso andar na rua? Não. É com pudor e modesto como está em Timóteo, mas santidade não dá e veste, está na pessoa. Porque quando subir ao céu, as suas roupas terrenas ficarão e novas vestes, Deus vai te dar. Em puros, louvado e agradecido ao nome do Senhor, os assassinos, não herdarão o reino dos céus. Aleluia! 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 Vai ficar de fora, mesmo tempo é de correr lá. Pega a palavra sem medo, rapá! Está com medo de processo de quem, rapá? Se nós temos um advogado, fiel para os depender! Aleluia! 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 Nós somos clientes e dizem que é te idolato de imagem. Não, não, não. A gente vai só reverenciar. Quem é aquela imagem? São Pedro. Que é aquela? Só irmão. Quem é aquela? É Maria. Quem é aquele? Santo Carlos e a mãe dele, São Tantônio. E quem eram essas pessoas? Aquela era a mãe de Jesus. E esses outros? Dizem Jesus. E quem eles reverenciavam? Jesus. Então nós devemos reverenciar também a Jesus, que até ele reverenciou. Imagina a gente. Quem está entendendo da glória, só o Senhor vai ficar de boa! Glória a Deus! Glória a Deus! Não está com medo de pegar a palavra, não! Glória a Deus! Glória a Deus! Está com medo de Deus! A gente fala tanto de idolatria dele. A gente também idolata. Moto, carro. Eita! Idolata até casa. Não entra com a sinela. A minha casa é cheia. Idolata até um celular. Qual é o teu? É o meu? É da última geração. Idolata até roupa. Idolata até aquela do salão de beleza que faz teu cabelo. Ela trabalha melhor. Eu amo aquela. Ah, como eu gosto dela. Idolata até aquela do salão de beleza. É da última geração. 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 Mente Mente até pro patrão Porque chegou aprazado, mentira porque acordou tarde Tá difícil agora Eu vou pregar pra lá, irmão Se é arrebatamento, se é céu que a gente almeja Nós temos que se santificar no Senhor Jesus breve virá Breve virá Ficarão de fora Os enferminados Que é isso, pastor Homofobia não é Bíblia Tá difícil agora Cadê a igreja glorificada ao Senhor Jesus Cristo Louvado e agradecido ao homem do Senhor Nós temos que buscar ao Senhor Isaías 55, 6, 7 Ele tá dizendo buscar o Senhor enquanto se pode encontrar Invocar enquanto está perto Deixe o homem impio o seu mau caminho E o homem mau os seus maus pensamentos E volte-se ao Senhor O Senhor que é rico em perdoar Ainda dá tempo nessa noite De abandonar a cachaça A prostituição Jesus tá falando pra gente aqui Você tá compreendendo nessa noite No versículo 17 ele fala E bem claro O Espírito Deus que eu tenho que ser unidos que estão cansados e sobrecarregados Eu convido Eu vos aliviarei Tomai o meu esbardo O que eu julgo é só que eu fardo é leve Troca comigo o teu Presta bem atenção O que a gente tá falando E aprendem de mim que eu sou manso de espírito A noiva diz Maranata, ora vem Senhor Jesus E o que Jesus está dizendo para a gente A ver de João Ele está dizendo Anseio pela volta de Cristo Não passou na clécia Jesus não pode voltar agora Eu ainda não estou com o meu jacó A minha rebeca ainda não Eu ainda quero casa Não passou na clécia, ainda estou na aluguel Não Jesus, espera um pouquinho aí Vai na minha casa, meu marido chegar Jesus está dizendo, ninguém sabe Nem a hora dele que ele vai voltar Nem um filho, nem uns anjos A qualquer momento ele pode voltar Até agora Como é que está noiva nessa noite aqui? Está dormindo mesmo? Está esperando o meu anciano pela volta de Cristo? A Bíblia fala sobre o servo vigilante A Bíblia fala em Eclesiastes 9 Que sejam todo o tempo Alva, atua, vestes Limpa Todo o tempo Não é para roupa suja não Que roupa suja escrava em casa Fala de vestes sacerdotais E vestes espirituais Que está limpa E quando Jesus voltar Ele vai pegar Botar as ovelhas do lado direito E os cabritos do lado esquerdo É sinal que tem cabrito no meio de nós Tem cabritinha Assim como o pastor Separa as ovelhas dos cabritos Assim Jesus vai fazer Aleluia E ele vai dizer Quem está à direita Vinde os filhos e amados do meu pai Para morar Aleluia Celestial A qual foi preparada Desde a fundação dos tempos Para a igreja de Cristo Para a igreja de Cristo Louvado e agradecido É o nome do Senhor Jesus Cristo Ainda dá tempo nessa noite De tu abandonar esse adultério Enquanto muitos casamentos Estão sendo destruídos Por causa do adultério Jesus disse Busque enquanto pode encontrar Invoque Imperativo Ordem de comando Ele está mandando Porque ainda dá para encontrar Porque depois que ele voltar A levar a igreja Não tem mais como encontrar Aleluia Você vai procurar Crente zoadento Não tem Glória a Deus Vai procurar a Bíblia Não tem mais Vai procurar alguém Que pregue para você Não vai encontrar mais Porque a igreja de Cristo Não vai estar mais aqui Quem creia da glória Quem creia da glória Quem creia da glória Aleluia 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 Em 2 Coríntios O Senhor fala Purificar a imundícia Da carne Quando a gente está bem com Jesus Demônio disposto no nome de Jesus Mas carne a gente corre E José correu Ou José correu mesmo Se ele ficar Se ele cair É carne Aleluia A gente conhece Crente espiritual Quando passa perto da gente A gente sente E a gente conhece também Crente carnal Quando passa perto da gente A gente sente logo O cheiro da misteca E do churrasco A gente conhece Cara daquele que adora Aleluia E tem gente Quando vem para a culta Ele mede culto A medição Está cheio de problema O culto para ele não está bom O pregador não prestou A menina que cantou não prestou O som não estava prestando O horário demora muito A acabar o culto O livro de culto está lá embaixo Para ele Está carregado com o dedo E tem a gente que vem na mesa Vamos ficar até meia noite Porque é com Jesus Mas segura a tua glória Vamos ficar até meia noite Jesus está falando Jesus está apelando Está bom demais o culto Deixa o pregador pregar Deixa cantar Se passando horas Não se preocupe não Eu passava a noite toda Na balada Por que eu não passo algumas horas Na presença de Deus Aleluia Mas um verdadeiro adorador Que adora em espírito e em verdade Ele não mede límite de culto Por que pastor? Ele adora no deserto Ele adora em Canaã Ele adora na prova Ele adora na vitória Ele adora na guerra Ele adora As obras da carne Engala com as cintas Os frutos da carne Pastor o demônio entrou na minha língua Eu falei mal Da minha irmã Predica minha irmã Não foi o demônio não Foi tua carne Pastor o demônio fez o bebê Não foi o demônio não Foi tua carne Tem gente que gostava de um reggae Mas quando passa Pede um reggae A perna dele começa a balançar Tem mulher que gostava De seres de uma cervejinha Rebolava até na boca da garrafa E quando passa Pede uma cereja Eita Me lembrei Quebrava todas Precisa se encontrar com Jesus E nascer de novo Precisa de uma glória É para ir para o céu É para ir para o céu Olha só o que fala Em Daniel 12 Que haveria um tempo difícil Em Timóteo capítulo 10 Está dizendo que hoje Há homens amantes de cimentos Avarentos O preço do sol Amantes de seus próprios deleitos Há tempos difíceis Pessoas que não acreditam Mas nem que Jesus vai voltar Chegou o irmão Perguntou para mim Pastor Desde uma vida Que eu conheço vida Eu vejo os crentes falando Que Jesus vai voltar E Jesus nunca voltou Eu disse Um dia para Deus É mil anos para nós E mil anos para nós É como um dia para Deus Ele vai voltar Quem está preparado para subir Quem está preparado para subir Quem está preparado para subir E nem adianta dizer Irmão eu vou agarrar na tua cintura A salvação é individual? Não A vigilância é individual A salvação é coletiva Jesus disse Eu não vim condenar o mundo Eu vim salvar O problema que nós crentes Achamos que o céu é só para a gente Mas o céu é para toda a humanidade Que se arrepender dos seus Quem está entendendo da glória Que está entendendo da glória Louvado e agradecido É o nome do Senhor Existe uma coisa Nos tempos de Noé Chamavam Noé de louco A primeira coisa De uma tipologia Nos tempos de Noé A primeira dela É o juiz de Deus Foi avisado Vai ter de novo Juízo Noé construía a arca E o povo Chamava Noé de doido Deixa de chamar de doido Continua adorando E pregando a palavra de Deus Deixa de dizer Que esses crentes Gritam demais É para gritar para o céu E o céu se abrir Porque a glória Vai descer Desse lugar Está descendo O nosso grito Aqui é para o Senhor Jesus Cristo A igreja de Cristo A terra Está pregando a palavra A vera juízo de Deus A vera juízo E muitos Vão estar desapercebidos Ninguém Vão casar E dando-se casamento Vivendo a sua vida comum Uma vida patética Mas o aviso Está sendo dado Nessa noite Jesus é voltado Jesus Você que está escutando Esse som chegar Até a tua audição Saiba que a igreja Aqui está pregando A palavra Jesus vai voltar Louvado e agradecido É o nome do Senhor Jesus Cristo Outra coisa